isso agora é seis da manhã seja muito bem vindo a este vídeo olha como é que ta a feira hoje o pessoal ta organizando a feira ainda a galera mas já tem gente comprando encontrei o senhor ali fazendo a compra e eu também já to aqui pra comprar e a banca do meu amigo meu amigo ai agora ta assim quando é dez horas da manhã ta nada embaixo terminando tudo olha ai cadê irmão o cheiro verde o cheiro verde agora ta começando a ajeitar a banca dele ai o cheiro verde é pra mim ai é cinco por dois ainda olha um monte dois reais ai dois reais eu come a semana toda o cheiro verde bate na sacolinha pra mim ai irmão é o primeiro freguês hoje é eu será e é porque o bambu ta rindo mara que tenha sangue bom né pra começar depois que o bambu rindo já era é isso ai o cheiro verde aqui o cheiro verde tudo fresquinho aqui viu fresco fresco fresquinho a utilidade aqui né é o pessoal passando ai com uma bancazinha já fala vai montar pra ali a sua hoje é olha como é que ta ai aqui tem pimenta de cheiro aqui essa sacolinha feita ai tem dois reais pimenta de cheiro aqui dois reais pimentão 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 rapaz eu gostei ai da ideia até com a folha aqui ó caramba eu chamo tem uma ideia diferente né entendeu a cenoura e a beterraba ele gosta de fazer esse modelo ai né é tem a folha já que o bolsonaro mandou nós comer capim invente capim nós come folha rapaz agora ferrou viu tem a folha da cenoura ai tem a folha da cenoura ai vai servir como enfeite né ai viu legal ficou ficou bom ó ficou né e ai quanto é um molho desse só 3 reais 3 reais é baratinho e ai tem o outro levante ai ó a beterraba ó beterraba ó com a folha ó rapaz bonito demais é louco ai é 3 reais também 3 reais também viu bonito demais ai e a folha presta para comer a folha a pessoa pode fazer a refogada botar no supinho botar no suco é né coisinha pouca viu a folha botar um fazer um suco de folha de beterraba e também um é a beterraba com a lava de a folha né coisinha pouca viu tá bom seguindo aqui eu mostro aqui a a banca dos meninos aqui ó olha ai olha que tá bonito a banca do irmão aqui lá de São Bendito a banca dele hoje tá surtida ó tem limão, laranja, banana olha o balseiro ai bom dia campeão hoje a banca tá linda demais né vai gostar só no jeito tem de tudo ai abacate banana, manga, mamão batata doce abacaxi abacaxi e os preços ai rapaz dá um dá um chute assim pro cima como é que tá vai de 3 real até 5 real só os preços ai 3 a 5 é chuchu é cenoura pimentão beterraba tudo fresquinho ai chega até a hora pepino esse pepino é como pepino esse ai 4 por 2 reais 4 por 2 reais a ruma de pepino é por 2 reais rapaz o negócio tá aqui tá de barato mesmo né e a feira agora de manhã o pessoal tá só arrumando assim ó mas é mais tarde ai que a gente tá praticamente só a banca né porque tem muitos clientes aqui daqui para as 10 da manhã e quando for 10 da manhã tá lá em baixo tá né mais tarde tá só na rua cadê teu irmão pra hoje não ai pessoal ai como é que tá agora como não tem quase ninguém né essa pessoa cuidado não vai cair não olha o movimento da feira pessoal agora não tem ninguém comprando né aqui o Márcio aqui ó olha o Márcio ai tudo bem Márcio que é o Márcio lá da Santa Luzia em São Medito ai vendendo seus produtos também amanhã cedinho ai tudo é baratinho né é tudo para matar ai é de dois de três é tomate de dois caixa de pimentão ai cheinha agora aqui o pessoal agora aqui é onde a porca trouxe o rabo como diz ai a história do caboclo aqui é debulhar o feijãozinho e deixar aqui é o caboclo só olha ai ó é três caroços em cada bairro mas tá ai o vamos arrolar isso aí pegado ai agora ai o feijão tem que ser caro porque dá trabalho para debulhar né tem que ser caro tem que ser caro é quanto é oito litros é oito reais o litro oito reais o litro mas eu vou mais ou menos no rumo porque eu sei que o preço está mais ou menos assim né é a banca do Majói a banca do Majói está enfeitadinha com banana e o abacate deixa no quilo ou é na unidade é unidade quanto é um? quatro reais quatro reais uma vossa ai tem deles que dá mais de um quilo ai não é mais de um quilo bem assim do meio dá mais de um quilo não olha pessoal tomatezão de três reais é um monte ai viu olha pessoal essa é a banca do Evandro agora é cedinha a dona Maria não chegou ainda né Evandro estou até triste hein tu está triste que ela não chegou não está? estou morrei de tristeza mas daqui para as oito horas ela chega daqui a pouco ela vai trazer comida para uma comida ela traz comida para tu ser puta maldão minha está aí o Evandro aí pessoal está adibulhando feijão aí olha ele está desanimado que está só eu aqui por debaixo vai adibulhando o estando aí sozinho daqui a pouco está cheio de gente aí ajudando e até a dona Maria olha o Chico bota na parede se eu gosto de manhã para para me zoar ele agora que eu vi a Evandro tem um monte de feijão ali adibulhando o tanto o o sol está saindo e a feira está começando viu olha aí viu olha aí pessoal como é que está a feira bonita está começando agora o sol está brilhando daqui a pouco a gente passa para complementar o vídeo e aí